Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Dragon Caixa para o encontro da 24ª jornada do Campeonato Nacional de Hóquei em Patins. De fronte ao Futebol do Porto a equipa do Infante. Esta partida já foi dado em equipa com um bloco mais baixo. E aí está, primeiro golo da partida, Reinaldo Ventura, uma potente stickada ali com o lado esquerdo do stick. A entrada ali na zona central, a surpreender o guarda-redes Pedro Pereira. Vemos aqui a repetição, lança um remate para além de potente também colocado. Margem de marca, recepção agora de... muito bem, Reinaldo Ventura a combinar e o golo. Segundo golo da partida, Caio, depois de grande assistência de Reinaldo Ventura, a fazer o segundo golo do Futebol do Porto e muita festa nas bancadas e também no banco, Ricardo. Na verdade, assistência primorosa de Reinaldo Ventura, que Caio não perdoou ali à frente do guarda-redes Pedro Pereira, que nada podia fazer nos bancos, salta os jogadores, salta o treinador e nas bancadas os aplaudem. Reinaldo Ventura a deixar para Caio, o deixa para Pedro Moreira e está feito o 3º da partida. Parece fácil. 10 segundos depois, lhe diz, Ricardo. Talvez é que parecia fácil este golo do Futebol do Porto, mas muita determinação no passo entre os 3 jogadores do Portistas, que fizeram mais uma vez ouvirem-se os aplausos do Dragão Caixa. E Paulo, é muito importante. Baixou um pouquinho o ritmo de jogo que estava a imprimir. E agora o golo do instante de Sagres, Thiago Pimenta a conseguir enganar ali Edu Rocha, que não fica nada satisfeito. Aqui é o golo do Porto, 4-1 no marcador. É sempre bom voltar a ter um jogo, ainda mais para marcar 42 segundos no final da 1ª parte, o 4º golo da equipa do Porto. Vantagem novamente 3 golos e Ricardo Reinaldo Ventura fez o estudo. De regresso ao Dragão Caixa para o segundo tempo deste Futebol do Porto, Infante Sagres, até o momento 5-1 no marcador. E agora uma excelente movimentação da equipa do Futebol do Porto, com Reinaldo Ventura a assistir Pedro Gil para o 6º golo. Bom trabalho entre estes dois carequinhas do Futebol do Porto, Ricardo Amarese. Na cara do golo, Pedro Gil nada conseguiu, ou antes, Paulo Santos nada conseguiu fazer ao remato exemplar. Insiste a equipa do Futebol do Porto, tem sincera, bem trabalhado por Pedro Gil e mais um golo. E a segunda, Pedro Gil a marcar um golo muito bom, muito conseguido pelo espanhol do Futebol do Porto, Paulo Santos mais uma vez nada a poder fazer neste tremar. Festeios de raiva do Pedro Gil, não estava fácil. Paulo Santos muito bem, mais uma oportunidade e agora sim. E à terceira fase, Pedro Gil a então a faturar novamente com o Futebol do Porto e ele que tem notado uma entrega incrível dentro do campo. É o at-trick do Internacional Espanhol Caminho do Porto, que vai jogar em vantagem numérica, Pedro Gil contra Paulo Santos e a fazer o 9-1 no marcador, é o póquer de Pedro Gil, um póquer à espanhola. Vemos aqui a repetição da jogada frente a frente a Paulo Santos, a escolher bem o lado para onde queria colocar a bola, teve tempo para isso. Excelente, excelente. Repara que... Nelson Pereira pode ser mais um golo. Muito bem, Nelson Pereira, mais um pormenor de classe da equipe portista, assistência de Reinaldo Ventura, para Nelson Pereira fazer o 10-1. Neves reagiu, não foi dessa forma. E agora, excelente golo, excelente golo de Pedro Gil. Passa de Nelson Pereira para o 11º golo da equipa do Futebol Clube do Porto. E Paulo, temos aqui hoje uma tarde quase de escola, aprender a fazer grandes jogadas e grandes gols no hockey patins. É verdade, é verdade, não era um jogo fácil. O treinador dos portistas, e agora mais um golo. 12º golo da partida, Reinaldo Ventura, fazer mais um golo para a formação portista, o terceiro da sua conta. Os seus jogadores numa grande desatenção, a permitirem que o Infante Santos marcasse mais concentrado nesta ação. E agora o golo do Porto, o Tiago Santos finalmente a fazer um golo para a sua conta pessoal. 13-1 no marcador, aos 9 minutos e 49, a bola ainda a ser interceptada. Assim o permite. E agora a infelicidade de Nelson Filipe, um golo para a equipa do... Por um lado, vamos tentar ver... E agora um grande golo. Grande golo, grande remate de Caio. Desculpa Paulo, mas foi um disparo incrível. Mais uma oportunidade. E agora, isso está, 15º golo. Tiago Santos, 3 minutos e 54 para o final desta partida. Fazer o 15º golo. Porto a defender com 3, treinando esta situação de inferioridade. E uma obra de arte agora do Caio. Caio a fazer tudo bem perante o guarda-redes do Infante Ságris. E a fazer então mais um golo do Paulo. E agora ali, a possibilidade é o 4º golo da equipa do Infante Ságris. Afrontar um Infante Ságris mais fechado. E agora o golo. Finalmente, Filipe Santos vai fazer o 17º golo do encontro. Já tinha tentado por várias vezes chegar ao golo. Mas consegue-o. Agora espera apenas o final da partida. E o Porto, nesta 24ª jornada, chegar aos 60 pontos, mantém-se a 1 ponto apenas do Benfica. Vitória por 17-4. Muitos golos nesta partida. E natural festejo por parte do jogador. E aí E aí E aí E aí